Agora é a categoria que joga a terra na cara do Juninho também. É, e o Nascimento também. Vai sair lá, galera! Fala, vai ali! Maicon Rosa. Nacional, Juninho? Maicon Rosa. Tudo nacional? É, só o 230. Saiu quiete, hein? Alô, galera! Faltou 319 ali. Vamos pra quê, Juninho? Eu ia fazer nada! Ué, rapaz! Ué, rapaz! Olha! Aquilo é uma derrapada! Menino, você tá acelerando demais! Aquilo foi uma derrapada! Cadê ela, moleque? Estortou tudo! Estortou tudo! Vamos sair da pista! Não, mas ali ele volta ainda! Sim, de prova pra ele! Fala, mas o que aconteceu? Ele brilhou e comentou. Foi um erro no percurso! Foi, galera! Tamo aqui com o nosso Juninho Brutal! Comentar... 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 Fala! A Vilavel é o primeiro que... Opa! O cara fez um Spinami lá, hein? Vou parar! Fala, meu amigo! Bela, meu amigo! Ah, mas ele acelera, olha, esse milhão tá roubando demais, hein? Não tá limpo não, hein? Ah, porque a gente tá ali?